Quando o sol se for A luz indicará você pra mim Quando o sol se for Meu amor onde você for Quando o sol se for A luz indicará você pra mim Passa o tempo todo Tudo passa, passa a solução Sempre sai a noite, a noite Sempre deixa a sensação Quando o sol se for Meu amor onde você for Quando o sol se for A luz indicará você pra mim E eu fico a te esperar Abre os olhos mas não posso ver Não me canso de tentar Eu não quero entender Não me canso de tentar Não me canso de tentar